Música Chama Grande momento Linha de Geek na área E aí galera, tudo beleza? Pô malandro Depois que o Zaslav colocou a trolha na mesa E falou que o Warner Discovery não está à venda Chega essa notícia de que Superman de Henrique Agora Agora as coisas estão Superman de Henrique Cavill Sim, Superman de Henrique Cavill Está confirmado no filme do Flash Olha a movimentação pra salvar esse filme, hein? É É pra salvar esse filme Pra salvar esse filme e pra salvar a DC também Não é só esse filme Exato, é Sim, mas é que assim O filme do Flash estava já indo pro buraco Tá ainda, né? Ah, mas depois a confirmação Não, eu sei Eu sei Assim, é um alento Fica difícil É um alento Mas três Zaslav Miller vai seguir doendo E assim, galera O Insider trouxe a informação De que o Superman Vai estar no filme do Flash Vocês estão vendo as imagens aí Henrique Cavill foi visto com sua namorada Passeando por Los Angeles Ali Bem perto Dos estúdios Da DC Dos estúdios da Warner Então assim Já não dá mais Só que eles estão fazendo que nem o Homem-Aranha Tá certo Ninguém tá confirmando nada Tá certo Mas se ele tiver no Adão Negro É Não No Adão Negro ele vai estar Eu já tenho Eu sinto isso no meu corpo Deep inside my heart Eu sinto Mas vamos trocar uma ideia sobre isso, galera Porque além da confirmação Do Henrique Cavill no filme do Flash Nós temos já uma lista de doze super-heróis Que vão aparecer no filme do Flash Doze Doze Mas primeiro, galera Se inscreve no canal pra ficar legal Dá aquele triple C cabuloso Curte, comenta, compartilha A Loja da Linhagem Todas as camisetas que utilizamos Estão disponíveis na lojadalinhagem.com Inclusive o André tá com aquela A nossa camiseta mais vendida Da Loja da Linhagem Superman É claro E eu quero fazer aquela pergunta pra você Se você já aprendeu a falar inglês Se está buscando algum curso De inglês Pra se colocar no mercado de trabalho Ou para ser promovido Conquistar um novo cargo Dentro da sua empresa Vamos apresentar pra você Um curso de inglês Que está entre os dez melhores cursos De inglês do Brasil O método B-Way Do nosso parceiro e professor Jonas Bressan São mais de vinte anos de experiência E nove livros publicados Galera Galera Presta atenção Presta atenção 2022 Não dá mais pra perder tempo Você tem que investir Em você mesmo No seu conhecimento Que é o teu conhecimento Que vai te dar Mais oportunidade Então Esse curso B-Way Esse método B-Way Do professor Jonas Bressan É pra você não passar dificuldade No trabalho Pra você almejar Um cargo maior Porque tem gente Que fica no mesmo cargo O gerente fala Olha Você quer esse cargo maior Mas precisa de inglês Ah Eu não tenho Tô satisfeito Aqui Então Aí Vai chegando a conta Vai comprando apartamento Vai casar Aí fala Pô Seria legal Se eu tivesse esse cargo Mas fazer inglês Então galera Para de ficar Protelando Para de ficar Procrastinando Você tem que ter o inglês Na ponta da língua Pra conseguir Um emprego melhor Passar na entrevista Fazer a apresentação E parar De ficar Demorando Porque se não Vai vir outra pessoa Com o inglês Vai passar na sua frente E esse é o momento De você investir Em você mesmo E ter o inglês Na ponta da língua São mais de 150 videoaulas Que você pode converter Em áudio E ouvi-las No formato podcast Materiais em pdf Tudo com foco Em cadência Ritmo E fluência No inglês Você aqui No primeiro link Na descrição Larga com 100 reais De desconto E pode parcelar Em até 12 vezes De 39 reais E 70 centavos Não perca tempo Cresça Profissionalmente E pessoalmente Vamos lá Olha só Em seu twitter Grace Escreveu que A Discovery O Warner Discovery Adora polvilhar Um pouco de Henry Cavill Por cima De tudo Que aparece Em um post Com o gif Do filme The Flash O Insider Não deu detalhes De como será A participação Do Homem de Aço No longa Do Velocista Escarlate Mas Ela disse Que Além de Henry Cavill Temos Batman de Michael Keaton A Supergirl De Sasha Kale Vão Ficar No DCU E que o Batman De Ben Affleck Infelizmente Vai desaparecer Aí eu já Não sei É porque o Ben Affleck Ele tá participando Das filmagens Do Aquaman Participou Do personagem Das filmagens Do Aquaman 2 Então Fica esse É claro É uma informação Que não é Com toda certeza É insider É insider O insider Ou acerta 100% Ou 50% Ou nada É assim Tá É assim A gente Conheceu um pouco Da vida Do trabalho Do modus operandi Do insider Com o Homem Aranha 3 Sim Mas É assim galera Qual que é a minha opinião Em relação a este fato Nós já trouxemos Vários vídeos Falando sobre O Ezra Miller E sobre o filme Do Flash Não tem Um personagem Melhor Pra você Angariar Pessoas Para o cinema Do que o Superman Não tem Dentro do Universo da DC Junto com o Batman Eles estão ali No mesmo nível Mas eu coloco O Superman Uma escala Acima A gente sabe Que a gente Até trouxe isso No último vídeo É Que a gente falou Do Ezra Miller Como que seria O marketing Desse filme O filme Do The Flash Ele vem Na metade De 2023 Eu sinto O seguinte Meu caro irmão Vamos lá Quando o Henrique Eu já estou Cravando aqui Tá Quando o Henrique Cavill Aparecer No final Do Adão Negro Fico até emocionado Quando eu falo isso Eu não aguento Quando ele aparecer No final Do filme Do Adão Negro Aí abriu a porta Sim Aí abriu a porta E nós podemos Ter O Superman Meio que fazendo Um marketing Pro filme Do The Flash Certo Porque Não dá pra colocar O Ezra Miller Pra fazer o marketing Do filme Do The Flash Faz todo sentido Porque inclusive Faria todo sentido Você colocar O Superman No trailer Do The Flash Exatamente Porque você tem O filme Com um monte de problema Extra campo É Você tem o Ezra Miller Com um monte de problema O marketing Ele vai sentir Muito isso Também Porque você tem Um Flash Um protagonista Absolutamente problemático Que não vai Provavelmente Não vai estar Se ele estiver Na questão Do marketing Vão ser vídeos Dele Não ao vivo Vão ter vídeos Dele Se tiver É Se tiver Se quererem Associar O Ezra Miller Porque da última notícia Que a gente Deu dele Estava completamente Então Precisa entender Como é que a turma Do marketing Vai Querer Anunciar Esse filme E aí Se você Coloca O Superman E outros Heróis Como tem uma lista De heróis Que podem aparecer Esses heróis Eles acabam Distribuindo E eles fazem O marketing Do filme Fica mais fácil Porque Não dá pra você Fazer Colocar o Ezra Miller Pra fazer O marketing Aí se você No trailer Esse é um filme Gabriel Que no trailer Você tem que entregar Tudo Tem que entregar É isso mesmo Você tem que entregar Tudo Porque é um filme Muito difícil Muito complicado Por pouco Não foi cancelado Ainda dá tempo De cancelar Se ele fizer Mais alguma coisa Se ele aprontar Mais uma Eu duvido muito Dependendo do grau Também Eu duvido muito Que se mantenha Mas é Provavelmente Essa é uma estratégia De manter o filme E falar Ó Vamos manter o filme Eu acho que assim Pra manter o filme Eles devem Qualificá-lo Como bom Filme tá legal É Já não trouxemos Aquele vídeo Falando que eles estão Comparando o filme Com o Cavaleiro das Trevas Bom Vamos aguardar Mas Assim O filme tá legal Eles devem pensar assim O filme tá legal Tá interessante Agora vamos colocar Turma Pra fazer o marketing E se você coloca O Henry Cavill Pra ajudar Aí é um golaço É um gol Porque Você tá ali Com Um jogador Muito importante A menos Que é o Ezra Miller Que é o Flash Que é o protagonista Exato Então você tem que jogar Dançar De acordo com a música Então É inteligente E vai ter que entregar Muita coisa Já no No trailer Porque Tem muita gente Com resistência A esse filme Pelo que o ator Tem feito Ó Olha só o que eu tava pensando aqui Durante a nossa conversa É Olha que curioso Quando começou A se falar Do filme do Flash Lançou o trailer Lá No DC Fandome Do ano passado Só se falava em Ezra Miller Michael Keaton E a Sasha Kale Esses eram As três pessoas Que mais Se comentavam Que estariam Dentro do filme Que seria O Batman Do Michael Keaton A Supergirl Da Sasha Kale E os Ezras Millers Agora galera A gente já tem Um rumor Que teremos Doze Super-heróis No filme Do Flashpoint O que faz sentido Porque o Flashpoint Tem herói pra cacete O Flashpoint Tem a Liga da Justiça Tem herói pra cacete No Flashpoint Então Vamos a lista aqui Flash do Ezra Miller Flash do Outro Mundo Do Ezra Miller Batman do Ben A Affleck Batman do Michael Keaton Sasha Kale Mulher Maravilha De Gal Gadot Que não tinham Comentado sobre Jason Momoa Como Aquaman Superman do Christopher Reeve Batman do Adam West Mulher Maravilha Da Linda Carter O Flash do Great Gustin E o Superman Do Henry Cavill Essa informação Do Flash Do Great Gustin Pode ser aí Alguma Será que nós podemos Ter aí Um Flash Do Great Gustin Assumindo O manto Do Flash E aí morre Todos os Flashes Do Ezra Miller Provavelmente Porque O Flashpoint Ele é um ótimo filme Pra você Rebutar o universo Ele é um ótimo filme Porque o próprio Flashpoint Ele se rebuta Sim Ele se rebuta no final É uma história É uma alternativa É um universo Alternativo ali Mas é muito Agora O Christopher Reeve Eles vão fazer O Deepfake Acho que vão fazer O Deepfake Olha galera Tem que ter investimento É Assim cara Se você for ver Nada Ainda nada Do Lanterna Verde Mas você tem que entender Assim Se Fosse Um outro Flash E tivesse tudo bem Poderia ser um baita filme É Poderia ser um baita Pode ser um filme bom Vai é Pode ser um filme bom Olha só Vai ter Parece uma comemoração Aí Parece ser o Homem-Aranha 3 Da DC É São três São três Supermans Mais a Supergirl São três Supermans Mais a Supergirl São dois Batmans São dois Flashes E Dois Batmans não Três Que tem o Adam West É Não Eu me confundi São dois Supermans Mais a Supergirl E três Batmans É Então Assim Pô Ia ser muito legal Agora Vamos ver o que eles vão entregar Mas cara Você imagina se tiver Tudo isso aqui E Ter esse Entrave Do ator Dificultando Para o filme Ser muito maior É triste Mas olha Eu não sei Mas eu gostei Da informação Do Do Great Gustin Porque Realmente seria Muito inteligente Você Vou dar um exemplo aqui Básico Tá galera Seria muito inteligente Você ter o Flash Do Ezra Miller E ele Por algum motivo Morre Ou fica Se sacrifica Ou fica Num universo É E sobra O Great Gustin Como o Flash original Seria Muito Mas muito inteligente E a julgar Pelo Suspense Que estão fazendo Com o Henry Cavill Também Justificaria Esse suspense Do Flash De quem vai ser o Flash Seria o Great Gustin Então Vamos aguardar Mas A ideia Dessa Insider Aqui É excelente Não Eu acho Que seria Um grande acerto Mais um Da DC Em Oficializar O Great Gustin Como um Flash Porque assim A solução Tá dentro de casa Você já tem Um Flash Estabelecido Da CW Que querendo ou não Por mais que A partir da quarta temporada Já ficou cansativo Já ficou maçante Ficou chato O Great Gustin Ele entregou Um bom Flash Ele entregou E você que tá assistindo Aqui Eu quero até que coloque Nos comentários O que vocês acham disso Colocar o Great Gustin Como o Flash Este novo Flash Do projeto de 10 anos Seria um prêmio Pro Great Gustin Sim Na nossa opinião Às vezes não sei pra ele Mas seria um prêmio O cara sair do Flash Da série Pra se tornar O Flash do filme Onde ele vai tá ali Com o Henry Cavill Jason Momoa Cara Seria um grande acerto E eu tenho certeza Que uma das coisas Que o Zaslav Tá fazendo É olhar Olhar O mercado Porque ele é um cara De visão Ele tá olhando Ele tá olhando Se isso realmente Acontecer Galera Vai ser um grande acerto Da DC A expectativa Começa no Adão Negro O Adão Negro Vai começar dando pista Se aquela cena Pós-crédito Se concretizar Com o Superman Aí a gente começa A ver o dedo Do Zaslav E vamos aguardar Mais informações Mas a DC Como diria Ronaldinho Gaúcho Tá deixando a gente sonhar Perfeitamente galera Então eu quero saber De vocês Qual que é a expectativa De vocês Em relação A esta notícia Porque o Superman Querendo ou não O André falou Acertadamente Você colocar já O Superman Logo no trailer Cabeça de chave Vai ser muito difícil Você trabalhar O marketing Fazer o que O The Rock Tá fazendo Sim O Wesley Imagina o Wesley O Wesley Miller Indo no estádio De futebol Não É preso Não É meu Não dá Então você já Entrega no trailer Faz um trabalho De marketing Mais Virtual Do que presencial Mas Já entregando No trailer Todos esses heróis Com certeza Já vai chamar Uma galera Pra assistir O vídeo é esse Espero que vocês Tenham gostado Dá um triple C Se inscreve no canal Pra ficar legal E até o próximo vídeo